Música O que é pra Danesco, não? O que é pra Danesco? 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 É isso aí. 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 É isso. 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 É. É isso. É isso. É isso. É. É. É isso. É. É isso. É isso. É. 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 Para viver o pecado no conhecimento basicamente. O cara como dizer é que faz alimento a palavra de Salomona é por diante milha de Ramos e que Jesus olhou em aqui. Há umaоз IRA. A criançauk recebe que eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. Isso significa que a humanidade, a honra de Deus está com certeza que o gaiamento está com estudar em sua mente. Há uma vez uma vez. Há uma vez uma vez. Então, vocês acham que vocês entendem o que vocês conhecem, você vai falar uma coisa de Raja Mothri Grândire. O que vocês conhecem são? am que nós entendemos, Raja Mothri Grândire, Raja Mothri Grândire, Raja Mothri Grândire, Raja Mothri Grândire, Você começa aенсuar com o conhecimento, Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Já está começando a fazer essa escola? Quem esta claimada? A seed! Não? Porque essa 악dicidade do que você está fazendo com que alguém tenha participado e que quem está fazendo isso fala sobre isso? Você pergunta se alguém que está fazendo isso do que? Quem está... Você também está fazendo isso de você dizer que? Degree, Pg, etc. Não é que alguém que alguém está fazendo aqui em que alguém está fazendo ou que alguém está fazendo isso falar sobre isso aí? Você está pensando no qual ela está falando sobre isso? Quem está fazendo isso do que tem alguma coisa? Você está pensando em ele não seemu é? Quem é? Isso é o mundo. Não é? 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 Se você quiser perguntar nele de vocês. Ou seja, que você disse... quem quer dizer... não é? Mês perguntar... O que disse... que diz? Quem disse... Quando ele disse... O que é que você disse? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 2. Hã de uma forma muito alta a casa? 3. I.P.S. 4. Indian Administration Service 5. Ainda há muito alta a casa. 1. I.S. , 1. I.P.S. 5. Ainda que eram 1. I.S. Do a casa. Seus as pessoas como tornando uma vida com a alma. 6. Ainda faz a casa. 7. I.P.S. Do a casa. 6. Ainda que eram 1. I.S. O que não é conhecida em se formar? Não é que não é nenhum problema. Não é difícil estar em raciocínio. Vista ramena de conhecimento. Vista ramena de conhecimento. Você vai ler uma imagem que não é duro. Mas não é que você vai ver. Vista ramena de conhecimento. Vista ramena de conhecimento. Vista ramena de conhecimento. Agora, nós vamos ver com aonde mais conhecimento. Não há nada que conhecê-me. Você não sabe o outro mundo Você não sabe de nada sobre este grupo Você não sabe de nada Então você não sabe de nada Ela não sabe de nada Não sabe de nada A primeira pergunta Suba a pergunta Dessas 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 Vamos ver, vamos ver. Não é necessário, não é necessário, não é necessário. Vamos dizer que não seria que issoied aqui. Então, o que você fala sobre isso, você pode fazer isso. Amém? E aí, você disse, que não se torne a ilumine. Você tem que tror. Não existe essa palavra. Como você pode fazer pra cá, não vai. Você pode fazer pra cá. Como você pode fazer pra cá. Como você não tem que fazer pra cá. Como você tem a palavra. Você tem que lembrar de que aquela palavra. Você tem que falar. Você tem que estar em casa. E aí, o que é que você conhece? O que é que você conhece? Mas dimos o mundo fala que é o coragem, finalmente o mundo significa que o homem, que era bem confortável. A coisa across!! Talvez o que ele venda fica interested!? Você faz isso? A pessoa nasce. Quando você liga, eu nunca vi pego, ele não se sabe disso. Ele não vai matar por mim. O que você também faz? Quem sabe o que você chega? Numa, mas o que você chega? Não está em mim. Numa, que você quer dizer o que você está falando? Isso também é o que você revela. Veja uma pergunta. Por onde ele tem que ser depois? Ele tem que que ter em casa ou em casa. Ou vai ter que estar em casa? Ele tem que ser com solete. Hoje em dia, você pode ter feito todos os particulares. Se você não comem a cigarette em casa ou não. que o prédio intercânece, como casa sua pública, você não sabe o que isso fez. O que são aqui é uma história do Nuttú, que ninguém tem que ter umzeko ou em mimar. Quem tem acompanhado na investigação, você é uma coisa legal, e vai ver o que você está na TV. O que? O que você está no coração. Ele não tem que ter um telefone e a qual ele é, o que ele é? Porque o que ele tem, o que ele tem, é muito bom? ele está olhando também, ou disse, para que ele estão olhando para a sua vida? Você está olhando para a sua vida? Não. Você disse, você não sabe nada mais que ele está olhando para falar? Ele disse, ele disse, como ele disse, ele disse, ele disse, ele disse que ele estava passando na sua vida, ele disse, Agora, o que você achou? 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 ela só virá e Maisjam! Por isso tudo beleza! Isso tudo beleza! Mas você gostou de saber o que é isso? Mas, sabe o que é isso? Já bn are todos os homens que você quer dizer Se houver um homens que você quer dizer que gângas se você quer fille e agora e também está em todo mundo Vávai E aí, vôo!! Se houverário nisso O velho daquilhante Você tem que ver E aí, por que não se sentindo assim? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? N Hour de cinema, os seus tickets, a booking, o Trilá, o canal. Por que? NH. 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 Como você está, a verdadeira palavra? Agora, para todas as pessoas se comentes, o que é isso? E a verdade, é tudo o que você quiser, não é totalmente ele suficiente, não é quebraça nunca. Mas então, se você já está, você já está, seu arroge, seu almoço você viu o tecido, você vê que está ouvindo se sair agora, eu te lembro de falar aqui, onde estou dizendo tudo o que é? Os soldados chegam em todos eles. Se não se diz alguém aceita, mas quando você fez algo, você disse, você tentou um desableço que você está fazendo uma coisa. Não é muito fácil dizer? Não é nada de Deus pra ter acabado vivo? Porque amanhã não existe ninguém. Às vezes pegar o meu corpo e fazer mesmo as pessoas. Não estão falando que você tem. Eu falo que você tem o amor e a glória. Que é bem? Emomedes a vida. É isso aí. Quem vocês se colocam em. Mas você ainda está dentro da sociedade. Não está na graça, não está na graça. Então você lembra duas pessoas. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês sabem? Não sabemos. Você tem hoje no dia. Então, se você quiser ir embora aqui, não vai por aí? Está tranquila também? Não. Se você quiser ir embora para aí? Você quiser ir embora. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo que é, a gente sabe de tudo. Mas, a gente sabe. Uma vez, ela face. Ninguém sabe de tudo. Uma vez, ela é um malvete. Não é isso, gente. Nada de tudo. Você é um malvete. Não é um malvete. Portanto, ela é um propósito aí? Ela não sou mais redorada! Imagina como está pessoal do seuOma ou estáásse example quando acha pessoal do qual é ou seja solomônug如果你 ahma quando Parece solomônugara, AXY vivo no oppose-so nada num real ou não. Zulomo Ngarikka Aasthin, Innta Aastho, Nupadu, Aayanaeko Nenamadu, E Rode Aastho Lainakante, E KKU YABADUKU UNAKU POVCHCHU Aanta Aastho Nudukhe Nenamadu Lehenaptu VATIVALA Aayana Khe Santhooshol Lehenaptu Eppidu OUNNA VILANDARU NEMMADIGA UNNARANI MERELE ANUNUKUNDAAR YAPPAUNDE PARRA PARTAN A NUKOKANDE EWANDE AASTHO LLOU OUNDADHE ANANDA AM AASTHO LLOU OUNDADHE UDUBBULO OUNDADHE UDUBBULO OUDUDU se inscreva no canal, 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 não é só um vídeo, No corpo não muda. Não acredita que você possa fazer um corpo. Você pode fazer um corpo. Você pode fazer um corpo? Você deve interpretar um corpo. Ele pode perceber que um corpo. Agora deve ser um corpo. Ele pode fazer um corpo. Mandou a divinada, para a gente não ouviu, o que deve achar da pessoa. Não pode achar essa Bone de Mandou, não pode achar a gente que os travesem para ganhar prédio. A gente pode achar um página, um naquilhão, os 52 anos de vida. Eu posso achar um Grã de Pescarna para ganhar dinheiro. Então, se eu lhe falo de um só, ele vai dar uma espécie de 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 uma espécie. que não pagamos um vídeo para fazer essa história, ficar um lugar a viz e não achamos que não há nada? Por que tudo isso acontece com a vizinha de um lugar? Não conseguem se fez uma mulher? Ná corakú Thôtalú 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 Már chalagú Opaulú Ná corakú Thôtalú Srungára Vânamúl Vêiánchukuní Vátilú Anni sakalavidhamúl Velikis Vídhamúl Aimeín Vêiánchmade Vânamúät Vânamú Óvá Vânamú 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 Salomo no Vila, no Vila, não tem nada de nada. Você pode falar sobre todos os vídeos, não é mais mais. Você pode falar sobre isso, ou você pode aprender isso, na verdade. Aí você pode agradecer todos os vídeos. Por isso que você pode falar sobre isso? Eu acho que tenho feliz. Porém, eu sou feliz. Eu sou feliz. Porém, eu sou feliz. Porém, eu sou feliz. Eu sou feliz. Porém, eu sou feliz. Eu sou feliz. A gente só olhou. Vamos fazer um espírito ou como se tornou. E aí você vai? Você vai se tornar? Vamos buscar isso muito? Por isso que estamos olhando. E aí você viu sua mãe? Você viu sua mãe? Como diz assim? Como diz assim, você fala que ela deixa todo o espírito, Então, se você consegue ver os personagens? ... pressão vou assalhar II de destino nenhuma maldade guana 항enden a ser um a a ficar a color uma a a Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, 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 não.